Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Comissão Especial da Câmara retoma hoje votação do relatório da reforma da Previdência. Entidades do agronegócio pedem que a cobrança do Fundo Rural sobre as exportações seja retirada do texto. Governo anuncia medidas para aumentar competitividade dos produtos brasileiros em relação à União Europeia. Governo de Mato Grosso deve realizar nova reunião com representantes do agro para discutir mudanças na lei de incentivos fiscais do Estado. Na previsão do tempo, geadas atingem o sul do Brasil nesta madrugada e podem chegar ao sudeste no fim de semana. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A Comissão Especial que analisa a reforma da Previdência abriu na manhã de hoje a sessão para tentar votar o relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Na noite de ontem, ele apresentou a terceira versão do texto, que mantém a taxação sobre as exportações e a proibição do perdão da dívida do Fundo Rural. Nós vamos agora até Brasília para saber como é que está o andamento da reunião com o repórter Rafael Valendorf. Rafael, qual que é a estratégia do setor para tentar mudar esses pontos? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia. A estratégia do setor produtivo é a aprovação de um destaque, que é uma sugestão de mudança ao texto, que o Partido Progressistas apresentou na manhã de hoje, segundo confirmou para a gente aqui o deputado Jerônimo Guerin. A reunião começou por volta de 10 horas da manhã e, nesse momento, vai ser iniciada a votação em si do relatório. A oposição usou todas as possibilidades regimentais ali para tentar adiar essa votação, obstrução, pedido de adiamento de votação, de retirada de pauta. Mas isso foi vencido, agora os deputados estão falando contra e a favor do projeto. Depois os partidos vão encaminhar a forma como vão votar, mas a expectativa também é que dure, se estenda durante toda a tarde de hoje. Mas realmente que o parecer do relator Samuel Moreira seja votado ainda nesta quinta-feira e depois seja votado o texto base, que é o relatório que ele apresentou, e depois sejam votados os destaques, que são essas sugestões de mudança ao texto. E é nesse momento que o destaque do Progressistas, que pede a retirada dos dois pontos que afetam o setor agropecuário, que pode ser analisado. Foram apresentados 142 destaques. 99 deles são individuais, apresentados por deputados, mas já existe um acordo ali para que eles sejam rejeitados de uma vez só, em bloco, que isso não demore tanto tempo. E foram apresentados 23 destaques de bancadas, que são dos partidos onde entram aí, então, esse destaque do Progressistas. Esse destaque, ele pede exatamente a isenção para as exportações, onde estão aí as exportações agrícolas, o governo estima um custo de 8 bilhões, só para o setor agrícola, para todos os outros setores seria em torno de 83 bilhões, e também a retirada daquela trava que impede o perdão das dívidas do Fundo Rural. A bancada do agro trabalha para que esse tema seja resolvido logo na comissão, para que isso não chegue no plenário, onde é mais difícil. São mais votos que precisam ser conquistados ali para conseguir essas mudanças. Ontem, o relator apresentou essa terceira versão do relatório, a reunião se estendeu até a madrugada, o dia foi cheio de reuniões, de parlamentares, com ministros, integrantes do governo, e o próprio presidente Jair Bolsonaro se envolveu nessa negociação. De noite, a Frente Parlamentar da Agropecuária também emitiu uma nota, explicando que enviou um ofício para o relator, o Samuel Moreira, pedindo exatamente a retirada desses dois pontos. E também falou que vai se empenhar na votação da comissão, agora também a gente espera, então, a votação desse destaque ao qual me referi. Hoje, a ProSoja Brasil também emitiu uma nota falando aí contra essas medidas e o quanto isso pode gerar de prejuízo, de desequilíbrio econômico, caso elas não sejam retiradas do relatório como está agora. A gente vê aí as imagens dos deputados, eles estão discutindo ainda contra, a favor do texto, logo em seguida, então, deve começar a votação, como disse, pode ser uma sessão muito extensa, durar toda a tarde, talvez entre a noite também, com a votação desse destaque, são muitos e são polêmicos, como esses pontos que a gente se referiu aí. Por enquanto, o texto traz taxação das exportações para o agro, que pode gerar um impacto de 8 bilhões, segundo o Ministério da Economia, e também uma trava que impede a remissão, o perdão das dívidas do Fundo Rural. Vale lembrar também que, antes de entrar em vigor essas novas regras, precisa ser aprovado na comissão especial, depois vai para o plenário da Câmara, onde você precisa ser votado em dois turnos, duas vezes, com quórum qualificado, e depois também segue para a tramitação no Senado Federal, lá no plenário, para a votação dos senadores, Kelly. Plenário, aí a gente acredita que vai ser só depois do recesso, que tem um recesso aí pela frente, né, Rafael? Pois é, o recesso começa no dia 18, né, a tentativa é que esse texto seja votado ainda hoje, para na semana que vem, talvez, possa ir ao plenário. Hoje o governo chegou até a cogitar a suspensão desse recesso parlamentar, justamente para demonstrar a importância que dá a esse tema da reforma da Previdência. Mas isso ainda não está definido, a gente vai acompanhar para ver como que vai ficar. Se consegue realmente, como são dois turnos, duas votações que precisam acontecer no plenário, onde deve ser uma discussão longa também, apresentado novas sugestões de mudanças, a gente não sabe se até o dia 18 isso vai ser possível. Mas também existe essa nova possibilidade aí de suspender o recesso, que começaria no dia 18 deste mês. Rafael, obrigada aí pelas informações, bom trabalho aí, você vai estar acompanhando com certeza tudo. A gente também aqui esperando mais notícias de Brasília aí, dessas discussões que devem seguir ao longo de todo o dia. Uma ótima tarde para você. Assim como a frente parlamentar da agropecuária, a ProSoja Brasil enviou nota oficial à imprensa, dizendo ser contrária a qualquer tipo de oneração sobre o agronegócio. A entidade defendeu a necessidade de retirada do terço da reforma da Previdência, qualquer barreira à remissão do passivo do Fundo Rural, assim como qualquer ponto que venha a tributar as exportações brasileiras. A ProSoja afirmou ser contrária à tentativa de impedir que os produtores de soja e as demais entidades representativas do setor produtivo busquem soluções para o passivo do Fundo Rural, um problema real que, segundo a entidade, precisa ser resolvido. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio, Miguel Daúde, que já está aqui com a gente. Daúde, a frente parlamentar agropecuária e a ProSoja Brasil se manifestaram contrárias aí à cobrança do Fundo Rural sobre as exportações. Você acredita que esse vai ser um ponto que vai realmente trazer alguns impasses ou que podem ser excluídos aí do texto? Eu estou muito preocupado, Kelly. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Por que eu estou preocupado? Como o Rafael colocou, são 23 emendas de bancadas. Já existe um entendimento para reduzir essas emendas de bancadas, enxugá-las para que possa ganhar celeridade à votação. Só espero que a 142, que é a emenda, o destaque que está previsto, que o Rafael colocou, não seja excluída. Agora, algumas coisas me causam estranheza nessa reforma. Reforma da Previdência, meus amigos, é reforma da Previdência. Agora, o que tem nessa reforma da Previdência? Tributação. Está lá, tributação. E outra coisa, os exportadores estão sendo mais penalizados que os bancos. Vocês sabem que só ganha dinheiro no Brasil os bancos. O exportador, não. Agora, não se fala nada. O presidente Bolsonaro hoje, que esteve com a bancada, a frente parlamentar, e pediu para a frente parlamentar. Olha, dá um jeito aí na questão da idade, dos policiais que precisam resolver. Pediu ajuda. Agora, então a reciprocidade é verdadeira. Nós temos também que pedir ajuda para essa questão da tributação, o produtor rural não aguenta mais, não tem competitividade. Os custos subiram demais. E outra coisa, tem aumento de impostos. E outra coisa, a contribuição sobre o lucro líquido que está sendo imputado aos bancos vai para o caixa único do sistema de seguridade social. Será que vai ser contabilizado na conta da Previdência? Como não fizeram? Como contabilizaram despesas que não contabilizaram as receitas? Então, essas coisas precisam ser esclarecidas. Agora, o que não tem mais cabimento é penalizar o setor agropecuário. Não tem mais jeito. Será que é impossível entender isso? Me diz uma coisa. Quem é que está trazendo dólares para o Brasil? Quem é que está fazendo a balança comercial ter, sem dúvida nenhuma, um superávit significativo para que possa nos ajudar e tirar a nossa vulnerabilidade? É a indústria? Não. É a exportação de milhares de ferro? Não. É a exportação de água pecuária. Agora, será que não entra na cabeça desses parlamentares de que o Brasil não pode ter as suas exportações taxadas porque nós vamos exportar imposto? É impossível isso. É revoltante. Agora, eu vejo tudo isso como uma passividade. As pessoas falam, não, Daúde. Agora, vai passar a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer, mas vai crescer aonde? Aonde? A reforma da Previdência não resolve o problema de caixa imediato. Ah, não. Mas aí os investidores vão vir aqui. Bom, a minha esperança é que os investidores venham e façam gerar emprego, gerar renda. Agora, olha, realmente é difícil você conviver num país onde não existe um rumo, principalmente dos nossos representantes, em relação ao que nós pretendemos. O que nós pretendemos? Manter os salários dos funcionários públicos? As despesas primárias, na comparação com o ano passado, chegaram a subir 13%. A queda de receita, a queda de investimento foi de 50%. Então, o que está se fazendo? Está se cortando despesa? Eu pergunto para os governadores e para os prefeitos que querem dinheiro, se eles estão cortando despesas. Mato Grosso está cortando despesas, está tributando a produção, mas não está cortando despesas. Goiás está cortando? Não, está cortando investimento. Então, é nesse sentido. E olha, meus amigos, vocês prestem atenção. Acabou o dinheiro. Vocês se reinventem. Não dependam mais do governo. Está aí. Está aí. Já vão tributar a exportação. Amanhã derruba a Lecandir. O ano que vem, vem o convênio 100. E vocês, sabe para onde vocês vão? Importar soja da Argentina, importar soja dos Estados Unidos, porque nós não vamos ter mais competitividade aqui. Então, esse é o nosso grande problema. Eu me lembro do etanol, que quando começou a farra do etanol, o ministro Delfim Neto dizia, nós vamos chegar ao momento que vamos ter que importar etanol dos Estados Unidos, que faz etanol de milho com custo muito mais alto. A realidade está aí. Então, se nós não mudarmos essa estratégia, daqui a pouco vai ficar mais barato para as empresas trazerem soja dos Estados Unidos e da Argentina para o Brasil do que produzir aqui. Porque já está impossível. Será que é impossível pensar isso? Se você pegar o que você investiu e o que você está ganhando, você está se descapitalizando. Quem está ganhando? Os bancos. E aí vem a reforma da Previdência e tributa mais o agronegócio do que tributa os bancos. Então, aí a coisa está tudo de perna para o ar e vocês querem que eu fique aqui dando risada e fazendo os análises na margem. Não faço. Eu vou no centro da questão, que é exatamente essa. Vão destruir o Brasil. Para o setor de leite, o governo deve isentar a importação de máquinas usadas na produção para diminuir custos e ajudar na modernização do segmento. A ministra da Agricultura também falou da possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio, caso a importação de lácteos aumente muito nos próximos anos. Esse setor precisa ser mais competitivo. Ele precisa ser mais competitivo interno e também externamente. Mas, em compensação, abrem grandes oportunidades para a gente ter agregação de valor a esses produtos. Fazer mais leite em pó e ser competitivo. Agora, para isso, tem toda uma lição de casa. Quando nós acabamos com o antidame do leite, isso foi uma das propostas do Ministério da Economia para ajudar o setor. Então, isso está na fase final e a gente espera que o mais rápido possível a economia possa publicar a isenção dessas máquinas, teteiras, resfriadores, robôs, etc., etc., que era um pedido do setor para facilitar e ajudar que hoje os impostos sobre a importação são muito altos e muitas vezes eles não conseguem trazer esses equipamentos que são essenciais para uma pecuária leiteira moderna. Se amanhã nós tivermos uma enxurrada de entrada de leite aqui, nada nos impede de ter medidas como... Antidamp, salvaguardas. Então, o acordo não excluiu essas medidas que vão no limite, que a gente espera que não precise usá-las. Entidades desse segmento chegaram a afirmar que os brasileiros seriam prejudicados pelo acordo entre a União Europeia e Mercosul. Essas medidas anunciadas pela ministra podem deixar o setor de leite mais tranquilo? Como é que você vê isso, Benedito? Vamos voltar lá para Brasília. Kellen e meus amigos produtores de leite, essas medidas não tranquilizam nada. Elas são paliativos. A importação de robôs, etc., isso pesa pouco no contexto. A ministra Tereza Cristina é excelente ministra, só tenho elogios ao trabalho dela, mas com relação à leite, até hoje ela não formou uma equipe que pudesse tratar do tema. Então, não me surpreende que os burocratas do Ministério da Cultura que não conhecem o do setor tenham endossado um acordo dessa natureza que é muito ruim, péssimo, para a produção de leite no Brasil. A ministra fala de aumento de competitividade para ser eficiente daqui a 8, 10 anos para competir com europeus. Que ingenuidade! Nós estamos falando do pior adversário em matéria de concorrência de lácteos no mundo. Pior pelo seguinte, eles subsidiam pesadamente a produção de leite em pó, queijos e derivados. Aí o Brasil vai e abre esse mercado justamente para a Europa. Ora, ministra, ora, meus amigos produtores de leite e de laticínios. Será que ninguém... Está todo mundo esquecendo um tal de custo Brasil? Ora, resolver problemas de infraestrutura no interior do Brasil com um fundo, com um programinha do governo? Não. O setor de leite e de vinho foram sacrificados no acordo com a União Europeia em benefício de outros setores. Então, essas medidas que estão sendo anunciadas não aumentarão a competitividade do produtor de leite. Os médios produtores de leite, os pequenos que estiverem fora de cooperativas, eu não gosto de dar conselho para ninguém, mas eu acho. Preparem-se para sair da atividade, não investam mais, porque piorou. Já no início do acordo, 10% a mais de importação de leite em pó da Europa. Outra ingenuidade é achar que é só 10 mil. Se a tarifa, que sem o anti-dump, caiu para 27%, 10 mil toneladas serão apenas a isca. Em cima das 10 mil, vem muito mais, porque aí, se for o dobro, o imposto seria de 13,5%. Quer dizer, vai entrar leite em pó, vai piorar a vida dos produtores de leite, sim. E esses programas paliativos não resolvem. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br